Música E você lembra daquele dia que o pai se conheceu E o nosso primeiro beijo já aconteceu Com esse carro de repente que parecia que era um sonho Mas na verdade eu queria te dizer Eu te amo, não pare tudo para ligar seu coração E sem você eu não vivo não E sem você eu não vivo não Volta, moça Volta, moça Volta, moça E sem você eu não vivo não E sem você eu não vivo não Volta, moça Volta nozão, me escutei ao vivo não E você é minha paixão Volta nozão, volta pra me ver bem Amiga A louca tá pesada, o David começou Sucesso pra vocês, hein Vem voando, voa roi Amiga Chama, vai E você lembra daquele dia que nós se conhecemos E o nosso primeiro beijo aconteceu E tão de repente me parecia que era um sonho Mas na verdade eu queria te dizer que eu te amo Eu mais um pouco para a aliança do coração Se você eu não vivo não Volta nozão Volta nozão Vota, mozão, e se você eu não vivo, não E se você eu não vivo, não Vota, mozão, e se você eu não vivo, não E se você eu não vivo, não Oh, menina, vem se apaixonar Vamos lá no hospital, I'd rather be your mom